Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, como que eu faço o meu camarão no coco, tá? Tá uma delícia, o cheiro é incomparável, tá? E espero que vocês gostem aí da receita, receita bem simples, com ingredientes simples, tá? E que fica muito bom, tá? Então, vamos lá? Então, gente, eu vou estar usando uma cebola média já picadinha, tá? Aqui eu tenho pimentão e tomate, uma tomate e a metade de um pimentão já picadinhas também. Aqui eu tenho o coentro, tá? Aqui eu tenho dois cocos ralados, tá, gente? Rendeu esse tanto aqui, ó, dois cocos. Eu gosto de fazer com coco natural mesmo, porque aqueles leite de coco que vende no supermercado, o gosto não fica muito legal. Então, eu prefiro assim, tá? Aqui eu tenho dois dentes de alhos já batidos, né, amassados e uma colher de margarina, tá? E eu tenho aqui, ó, um pouquinho mais de meio quilo de camarão, tá? Eu vou pôr primeiro o alho com a margarina, junto com a cebola, a tomate e o pimentão, né? Vou dourar primeiro, só depois eu vou colocar o camarão. Ah, pessoal, duas coisas que eu esqueci, ó, o caldo de peixe, tá? Vou colocar logo. E colorau também, só que o colorau eu vou pôr quando eu colocar o leite de coco, né? O colorau pra dar uma cor no leite de coco, tá? Então, ó, tá começando a dourar já, a assar, né? Daqui a pouquinho eu vou tá adicionando o camarão. Pessoal, já adicionei o camarão, ó, o cheiro tá muito gostoso. Agora eu vou colocar um pouquinho de colorau e vou pôr o coentro, tá? E o leite de coco também, né? E depois que colocar o leite de coco tem que mexer bastante, até ferver. Prontinho, pessoal, agora tem que ficar mexendo até levantar fervura, tá? E daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Prontinho, pessoal, já experimentei, tá? Uma delícia, tá? Olha como ficou, gente, ó. Tá muito gostoso. O cheiro tá maravilhoso, tá? E o sabor incomparável, tá? Então é isso. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve aqui no canal pra nos acompanhar. Um beijo e até o próximo vídeo.